Fala família, tudo bom? Estou aqui na KM Motoshop, Salvador, Avenida Vasco da Gama. Eu vim aqui com a minha sitcom e tenho uma novidade pra vocês, galera. Muitos de vocês me pediram e a gente conseguiu trazer pra vocês a linha de capacetes Bell. Eu lembro que alguns de vocês tinham me perguntado se aqui vendia capacete Bell. Eu passei pra Kari e ela assistiu o vídeo. E olha só, galera, que loucura. Estou aqui com o Mozão, Victor Duham, mas é mais conhecido como Mozão. Kari está ali, mamãe do ano. Bell. E aqui, galera, a loja que vocês adoram, vocês gostam muito quando eu faço vídeo dessa loja. Mas eu estou... deixa eu só falar um pouquinho, Mozão, antes de você falar. E assim, esse cara é o cara. Quando vocês... eu sei que vocês gostam quando ele fala desse capacete, porque ele entende muito. De tudo que está aqui, ele entende. Mas, galera, a minha primeira impressão, quando o Victor me mostrou, é o absurdo de leveza de um capacete desse, né, Victor? Vem pra cá. Mas, oi, vem pra cá, vem pra cá. Galera, que loucura. Ele pesa um pouquinho mais de 700 gramas. Brincadeira, bicho. É muito leve. É muito leve. Muito leve. Então, deixa eu só fazer um disclaimer aqui, que eu sempre faço. Já falei pra tia Kari e pra mamãe ali, a mamãe. Você sabe que eu já ia... eu disse pra você que eu ia falar isso. Este é um capacete aberto, tá? Capacete aberto não é tão seguro quanto um capacete full face, tá? Este é um full face. É um capacete que tem essa... protege o queixo, protege a sua frente, a frente do rosto. Este aqui não é tão protegido quanto este. Ele é homologado, sim, tá? O Zão vai falar, vai explicar tudo. É um capacete homologado. É um capacete seguro, sim. Até porque ele é tricomposto, esse é tricomposto, né? Mas, é o seguinte. E também, a questão do tricomposto, não é que ele é mais seguro. Ele é mais leve. O tricomposto, ele deixa mais leve. Mas, todos eles, sendo fibra, ABS, tricomposto, tricomposto também é ABS. A questão não é isso. A questão é que esse capacete aqui, ele é aberto. Então, seu rosto tá exposto, seu queixo tá exposto. Então, eu sempre faço, eu tenho essa responsabilidade de falar pra vocês. Eu tô divulgando esse capacete. Eu acho ele incrível. Eu uso, tá? Mas, eu quero deixar muito claro. Ele não é tão seguro quanto um capacete fechado, ok? Esse aqui é um capacete maravilhoso. Mas, ele não é tão seguro quanto um capacete fechado. Vamos lá, mozão. Então, essa é absolutamente verdade o que você tá falando. O capacete aberto, você não tem a proteção do queixo. Então, eventualmente, numa eventual queda, você vai ter o risco de um choque frontal e você pode machucar. Mas, ele é absolutamente permitido pela legislação. Ele tem selo do Inmetro. Pode você falar isso. Quem certifica se um capacete pode ser vendido no Brasil ou não é o Inmetro. E o Inmetro, ele homologa esse capacete. Na legislação de trânsito, nas normas do CONTRAN, o capacete precisa proteger o crânio, a cabeça, né? Então, ele protege a lateral, protege a trás e a parte de cima. Isso é o obrigatório para que um capacete tenha a homologação do Inmetro. Aqueles capacetes coquinhos que são só a parte de cima, que não protege a lateral e a parte de trás, esses não são permitidos. Porém, o Dabel, ele é permitido porque ele tem essas características de um Inmetro homologa. Também, lembrando que é obrigatório utilizar ou viseira ou óculos de proteção. Não é óculos de grau, não é óculos escuro. Esses não são permitidos. É um óculos especial, onde você tem aquele elástico que passa pela parte de trás e protege os olhos. Então, você tem que usar esse capacete com viseira ou com óculos de proteção. É um óculos específico para motociclismo, tá? Não pode confundir com óculos convencional, de grau, óculos escuro, de sol. Esses não são permitidos. Se você usar dessa forma, você vai ter problemas, eventualmente, com a fiscalização da polícia militar. Essa sua explanação inicial é perfeita. Porque eu tenho certeza que se a gente não tivesse falado isso, se você não tivesse dito, muita gente ia ficar na dúvida. E aí, pode usar? É permitido? Não é. Então, galera, tá aí. Todas essas dúvidas já foram esclarecidas logo nesses primeiros minutos. Aí, a pergunta vem. Tá, e esse capacete, ele vem com viseira? Vocês vendem a viseira? Como é que é o esquema? Então, Chico, a viseira é vendida à parte porque, eventualmente, algumas pessoas podem preferir usar com aquele óculosinho, né? Colocar o óculos, por quem acha que... Quem chama de Google ou Google, né? Google, é. Eles são aqueles óculos que têm um elástico atrás. Tipo, vamos lá. Tem aqueles de motocross, por exemplo, que são maiores. Sim. Existem os que são para o pessoal que curte custom, curte scooter, usa aquele óculosinho menor. Agora, é um óculos especial. Ele é próprio para isso. Então, você pode usar ele sem a viseira, porém com óculos. Ou, alternativamente, com a viseira. Então, a viseira é vendida à parte porque é uma opção de quem vai usar, escolher se vai utilizar com óculos... E aqui tem a viseira, a venda? A viseira, nós vendemos a viseira, sim. Esse modelo tem a viseira fumê e a viseira cristal. A gente... Vamos mostrar, então, a instalação? Vou mostrar aqui esse mesmo capacete. Galera, olha isso aqui. É uma cor... Acho que é titânio isso aqui. É titânio, não é? É um grafite, tá? É um chumbo. Chumbo. Galera, é muito leve. Olha isso aqui, eu tô com um dedo, ó. Galera, um dedo. Tô segurando com um dedo indicador. É muito leve. Ó, ó. É muito, muito leve. E antes do Victor mostrar a instalação, é o acabamento desse capacete. Eu vou fazer um vídeo, tá? Mostrando... Não esse em específico, mas esses daqui de cima. Olha o acabamento desse capacete. Olha o conforto. E realmente é muito confortável. Essa é uma característica do capacete Bell. Que a forração interna seja... Muito confortável. Muito confortável. Então não pensem que vocês vão estar levando simplesmente um capacete Coquinho. Capacete Coquinho não tem conforto nenhum. Isso não é capacete Coquinho, tá, gente? Não é. E aí, como o Victor falou, capacete Coquinho não tem essa proteção aqui, ó. Que é o que o Inmetro exige. Essa proteção na nuca, nas laterais, na orelha. Não tem. É simplesmente um pano. E aqui não. Aqui é o próprio tricomposto. É o capacete integralmente atrás. E a primeira coisa que eu observei aqui é o acabamento do Bell. É outra coisa. E já já eu vou falar desses aqui. Isso aqui é pra colocar na sala de estar, velho. Mas peraí, que a gente vai falar. Então mostra aí, mozão. Então, aqui é uma viseira Fumé, que eu peguei pra gente fazer sua demonstração. Bell também, né? Original Bell. Original. A viseira Fumé. Então, esse capacete, se você observar ele aqui, que eu já tirei... Ah, é. Legal o acabamento. Ele tem essa palazinha aqui que fica como uma... É emborrachada, né? É. Essa pala, ela retira. Ela tem um botão aqui que você destrava e puxa ela. Ela sai. E ela vai ficar dessa forma aqui. Fica assim. Olha que legal o acabamento, galera. Aqui é onde tem o botãozinho. A gente aciona o botão pra destravar ela e retira essa palazinha. Retirando a pala, a viseira é o mesmo sistema. Você vai encaixar nas laterais aqui. Tem dois pontos laterais de encaixe. Você encaixa os dois pontos laterais aqui. Vai empurrar ela E trava. Até ela travar. Travou. E é lembrando, pessoal, ele não levanta, tá? É fixo. Essa viseira, ela não tem movimento. Ela é fixa. Travou, ela fica fixa. E é permitido. 100% permitido. Você não vai ter problema nenhum. Outra coisa. Se você usar essa viseira à noite, você pode ter problema. A viseira fumê, ela só é permitida até as 18 horas. Mas a partir das 18 horas é obrigatório a viseira cristal. É. 18 horas aqui, aqui mais ou menos no Nordeste, né? Porque dependendo do... Dependendo de outro lugar, lá em São Paulo, por exemplo. Na verdade, a norma de trânsito diz também que você deve, à noite, usar a viseira cristal obrigatoriamente. Então, locais em que anoiteça ou escureça mais tarde, como acontece em alguns estados mais pro sul, você pode até esticar esse horário. Mas escureceu, é obrigatório usar a viseira cristal. Tem viseira cristal aqui também? Tem exatamente a viseira cristal. Idêntica a essa, né? Ficando a viseira idêntica, é só fazer essa substituição. Um detalhe, até que você estava falando de segurança e me lembrei agora, o pessoal manda pergunta pra gente se pode usar também na estrada esse capacete. Sim. Algumas pessoas têm a ideia, eu já vi esse tipo de comentário, de que capacete desse tipo só pode usar na cidade, não é permitido na estrada. Não existe na legislação essa distinção, tá? Você pode usar tanto na cidade como na estrada, é permitido. porém, como você disse, são capacetes que ele diminui um pouco a sua segurança e na estrada fica mais arriscado ainda em função de maiores velocidades e isso pode tornar um pouco mais arriscado. O Victor, ele é tão bom, ele é tão bom no que ele faz, bicho, porque ele, eu não preciso nem trabalhar. Mamãe, eu não preciso nem trabalhar, pô, ele tá falando tudo. Todos os disclaimers que eu faço, ele já faz. Toca o barco aí, viu? Toca o barco, toca o barco. Bom, então. O canal vai mudar de nome, agora o Victor Duro, meu parceiro. Então, esse capacete é o nosso queridinho aí do momento e pra quem curte capacete aberto, ele é pra mim, a melhor opção que tem no mercado é o Bel. É, e assim, você foi perfeito, porque eu, você é um cara de bom senso, você é um pai de cinco, cinco meninas. Então, o cara que tem cinco filhas, galera, é um cara que tem realmente um bom senso incrível. Claro que eu não precisaria fazer nenhum adendo ao que o Victor falou, mas é isso aí, o capacete é permitido. Muitas vezes eu falo, ah, esse é um capacete urbano, é um capacete urbano. Muitas vezes aqui na loja, aqui na KM, eu já falei, capacete urbano, é ideal pra uso urbano. Galera, não quer dizer que o capacete, quando eu falo, uso urbano, que ele não possa ser usado em viagens. É que ele tem uma funcionalidade, a usabilidade dele é mais interessante no meio urbano. Mas todos os capacetes vendidos aqui na KM, todos, 100, 100 que vocês estão vendo aqui, todos são homologados e todos podem ser usados em viagem. Vai do teu critério de segurança. Não é isso? E, tá, capacete 600 e... Esse é 699. 699, viseira... A viseira é... 189. 189. Show de bola. Agora vamos pro... Tem um outro aqui que esse já é a... A viseira já é uma... Uma viseira diferente, né? E ele também tem um acabamento diferente. Esse modelo é um modelo muito utilizado aqui no Brasil. Esse modelo eu já vi pouco aqui, tá? Mas esse é o mais utilizado. É, é o capacete aberto também, modelo aberto. Ele é um pouco mais robusto do que o capacete... O Scoot Air que a gente estava mostrando agora. O Scoot Air a gente chega a chamar ele de coquinho, mas não é aquele coquinho que as pessoas conhecem, mas ele é o que mais se aproxima de um pouquinho, né? É um capacete menor, tem menos volume, e bem mais... Absurdamente leve. Ele tem todas essas características. Esse aqui não, já é um capacete mais robusto, ele aumenta seu nível de segurança, porque é uma... uma carcaça maior. Continua com essa... Essa consideração que a gente fez em relação a ser aberto na frente, né? Porque tem essa mesma característica. e ele tem aquela viseira do tipo bolha, que é o programa, né? É, bolha. Eu tenho até um modelo ali. Vai lá, vai que eu vou mostrando aqui. Galera, esse capacete é inspirado nos capacetes dos anos 60, 70. Então, a Bell, como vocês sabem, é uma marca que ela tem esse Q de retro. Então, deixa eu só falar mais ou menos o preço. E a gente vai falar de faixa de preço, tá? Porque cada capacete desse, dependendo do grafismo, ele muda. Por exemplo, esses dois aqui, o cara me falou que é versão especial, né? É, são grafismos especiais. Em razão da pintura, do modelo, eles são características diferentes. E a impressão que dá é que todos esses capacetes, com exceção desse aqui, que é bonito mesmo, galera, e ele leve, mas todos os capacetes da Bell parece que são feitos à mão. Parece que a pintura é feita à mão, parece que o acabamento é personalizado, e aí vamos falar de preço. Preço vai de 500, é isso mesmo? Cari, me fala aí. 599. A 799. Então, lembrando, de 599 a 799. Eu estou falando destes aqui, tá? Essa segunda série aqui que eu estou falando, a primeira série que a gente falou foi essa aqui, essa primeira série de capacetes. Essa segunda série de capacetes é de 599 a 799. Creio que esses dois aqui que são edição especial, 799. Acredito. Fala, mozão, joga o duro aí. Então, aqui a viseira, a viseira do tipo bolha, que a gente chama, ela fica bem bonita. Essa daqui ela tem um degradê na sua característica. Original Bell, viu, galera? Essa bolha é original Bell. A gente tem outras bolhas, tem cristal, tem fumê, tem camadão. Tem um verde tipo Ray-Ban, né, cara? Tipo o óculos da Ray-Ban mesmo. Essa viseira, ela já é presa através de botões, né? Então a gente vai posicionar eles aqui e encaixar. Se ficar difícil pra encaixar, não tem problema não, mozão. É porque eu tô segurando quase... Além disso aqui, tem o... Como é que chama, cara? É o flip, né? Flip. É o flip, né? Porque o que acontece, você tem as duas opções, você pode usar assim, fixo, como o mozão tá mostrando, mas você também pode usar como, mozão? Explica aí o flip, como é que é. Assim ela fica fixa, nesse formato que a gente colocou, a gente trava ela fixa, ela fica nesse formato, mas ela tem um flip que você pode colocar encaixado aqui e encaixa a viseira no flip, e ele tem o movimento de subir e descer. Ela fica com uma viseira abrindo e fechando. Certo. É opcional também vendido à parte, da mesma forma que o escute é a viseira é vendida à parte, o flip à parte, o capacete à parte. Então você vai fazer as suas escolhas, principalmente em razão da viseira ter essas características. A pessoa pode preferir uma cristal, pode preferir uma degradê, então elas são vendidas à parte para que você possa ter a opção de escolher aquela que fica mais... Eu tenho duas, eu tenho uma cromada e tenho uma cristal. A cromada é espelhada, sei lá como é que fala a cromada. A gente hoje tem seis modelos de viseira diferentes, então dá para fazer aí um jogo de... É legal pra caramba, é muito legal. E são capacetes muito, muito, muito confortáveis. Só mostra o acabamento interno, Mozão, para a galera ver. Olha isso aqui, galera. Que negócio de doido. Ó. É muito confortável, muito mesmo. Muito confortável, muito confortável. Ah, outra coisa, o sistema de engate. É, todos os capacetes... É o sistema mais seguro que tem. É, todos os capacetes da Bell são o duplo D, né? É. Explica como é que é o duplo D. É, o duplo D, ele é uma fivela de passagem, você passa por dentro delas e volta entre as duas fivelas e ela fica com uma resistência quando estica, ela não cede de jeito nenhum. Tem um botão aqui para que essa parte que fica sobrando não fique vibrando com o vento, então tem uma travazinha e ela é mais segura do que o engate rápido. É utilizado, inclusive, em alta velocidade, né? Em autódromo, é obrigatório que seja duplo D, tá? Os campeonatos que são da federação, superbike e tal, não é permitido o engate rápido, só é permitido o capacete com duplo D exatamente por causa da questão de segurança. É, outra coisa também, ele tem um detalhe, esse, ó galera, a Bel, ela, vocês tem que prestar atenção nos detalhes da Bel, é uma coisa que eu vi, ele tem uma coisinha aqui que é para não, olha que legal, esse aqui, você tem onde segurar na hora de encaixar, é todo um acabamento que a Bel faz. na verdade, quando ele está na cabeça você segura com uma mão essa aqui velhinha, mas você passa por dentro Exatamente. É um mimo. É um mimo. Tem outro aqui, tem outro negócio aqui, cara, eu estou muito louco com esse capacete, calma, esse é lindo, já uso, já uso esse capacete. Eu vou falar aqui da minha experiência, eu já sofri um acidente, agora eu vou dar meu relato, tá, meu relato. O acidente que eu sofri com a Scooter, com a Citcom, eu estava com um capacete desse, aberto, mas com a a bolha fechada, me protegeu. Esse é o meu relato, tá, eu não estou dizendo para vocês que é seguro, faça, mas não deixe de comprar um capacete desse sem a bolha. Compre um capacete desse, mas compre a bolha. Porque no momento que eu me acidentei com a Scooter, eu estava com um capacete exatamente desse, desse tipo, e com a bolha fechada, a bolha mesmo, fechada, e protegeu, tá? Só estou falando, a bolha, se você até pegar nela, você percebe que ela não é tão frágil quanto eventualmente pareça, ela é um material que tem uma certa resistência, é claro que não é tão resistente quanto o casco, mas ela tem... E ela tem um avanço, aqui o avanço, ela tem um avanço proposital, aqui, o avanço é proposital, é exatamente para proteger. Para proteger, para poder dar alguma resistência. Sim, então, assim, muitos inscritos me pediram Bel, e, Kari, Kari, fala aí para a galera, você lembra quando eu falei, eu mandei alguns comentários da galera, você ficou interessada, quando a galera começou a pedir Bel, você correu atrás. Então, eu acho bem legal isso da sua parte, você é muito doida, você é doida mesmo, conta aí para a galera. Você foi pesquisar a Bel porque a galera pediu, não foi? Foi. Aí, a gente procurou, a gente, a Star Racing que vende para a gente, cada vez que tiver, que eles importam. E aí, a gente conseguiu fechar com preço bom mesmo para ser preço de internet. Então, o nosso preço é o mesmo preço de internet. Os modelos que a gente vende, pode pesquisar que a internet, qualquer local... Tem desconto de inscrito? Tem. Tem? Divide? Agora, aquele caso, divide até 10 sem juros. Agora, é como eu falei. No outro vídeo. Pode falar. Tem desconto para inscritos, mas o desconto é para pagamento à vista. Se for pagamento parcelado, a gente vai parcelar em 10 vezes sem juros. Não tem o desconto de 10%. Não tem o desconto de 10%, é. Qual o lugar que faz desconto de 10%, faz aí a conta? Você vai numa loja, o cara vai dar 5% de desconto, ele não dá 10%. Aqui mesmo, comprando aqui na loja, é 5% à vista. A gente não dá 10%. 10% de desconto é para os inscritos. Pois é. É, doidinha. E ela compra, se vocês falarem, bota o capacete e tal, eles vão encher seu saco. Ai meu Deus. muito. E eu vou usar esse troço. Vocês vão ver qual que eu já escolhi. Mozão, e aí? Finalizou aqui? Ou tem mais alguma consideração? Não. Isso está ok. Vamos agora para o cremogema. Ai meu Deus do céu. Galera, é o seguinte. Vai ter novidade no canal, a partir de 2020. Já tinha novidade da Veistron, mas vai ter uma novidade, uma outra novidade. E essa outra novidade, eu vou usar esse cremogema. O apelido é cremogema, galera. Porque é lindo. E assim, isso aqui é uma obra de arte. Deixa eu fechar. Só que o que eu vou querer, é esse aqui, é com a bolha para frente. Não sei se o Kari já viu, se é com a bolha para frente, ou retinho. Mas eu acho que eu vou querer com esse com a bolha para frente, viu Kari? Mas essa, como é que é? O grafismo é, ou é assim com a bolha para frente, ou assim? Tem como trocar? Eu acredito que sim, que eu engatei o mesmo. Tá. A gente pode ver isso. Mas se não tiver, eu fico com esse aqui. Esse, gente, assim, é o cremogema. E Star Racing, já foi, viu? Cremogema, Tio Chico, cremogema. Já com a novidade do canal, tá? Então tem tudo a ver com a novidade do canal. Cremogema e a novidade. E assim, galera, o acabamento, o Victor vai mostrar, o acabamento desse capacete é um desbunde. Porque parece feito a mão, parece feito a mão mesmo. E esse aqui já é um full face, já é um capacete muito mais, tem muito mais proteção. E galera, o Victor vai mostrar agora o acabamento para vocês. Que loucura! Então, o que eu estava falando é um capacete full face, ele já tem a proteção do queixo frontal, então ele é um capacete com nível de proteção equivalente aos modelos convencionais que a gente conhece. E a característica dele, de fato, é o acabamento desse capacete. Ele é todo no detalhe, tipo, tem coisas que são muito legais. A entrada de ar. Deixa eu mostrar aqui, vou até focar. Olha aqui. Um botãozinho, tipo um inoxzinho, assim, bem bonitinho. Gente, que louco! Olha isso aqui. E parece feito a mão, gente. Olha o detalhe do aro. É. Olha isso aqui, gente, cromado. cara, que louco isso aqui. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, olha isso aqui, Vitor. Caramba. São os detalhes. Isso aqui é entrada de ar, pessoal. E é entrada de ar funcional. Por quê? Mostra aí, Vitor, por que é funcional. por dentro ela tem até botão de abrir e fechar. É, gente, olha que louco. Agora, é, eu, eu, eu fico impressionado com a qualidade desse capacete. O detalhe, olha o detalhe do, do acabamento do engate, do encaixe. É um acabamento, é, em alumínio, não sei que material é esse, é escovado. E a coisa mais legal desse capacete, que é um capacete extremamente old school, né, um capacete que você vê, ó, anos 60, anos 70. Mas olha que legal. Aí ele bota isso aqui, mostra aí, mozão. É, isso aqui é o, seria a trava de viseira dele. Você fecha a viseira, isso aqui tem um ímã. Então ele fecha. É ímã, galera. E aí a viseira não levanta porque o ímã fica. É um ímã, galera, olha só. É um ímã. Então, e o conforto interno, não tô nem deixando você falar, mas você vai falar já já do que que ele é. Mas mostra só o conforto, o conforto interno. E, e claro, a cor, né, eu quero exatamente o cremogema, porque essa cor aqui, esse vermelhão, você gostou, né, cara? É cremogema. Esse já ficou apelidado, a galera vai pedir cremogema. Galera, é o seguinte, se vocês querem comprar esse capacete, esse aqui, esse mesmo modelo, e eu vou mostrar em detalhes pra vocês, vocês vão pedir aqui na KM, cremogema. É o modelo cremogema da Bell. Então, vai lá, mozão, joga e dura aí. Então, a grande característica dele é isso mesmo, o acabamento, o design dele é bem diferenciado, apesar dele ter essa parte da frente, ela é bem estreitinha, um capacete com a característica de capacete de modelos antigos, aquelas corridas antigas, de décadas de, talvez aí, de sequência. Steve McQueen. É, bem nesse estilo. Então, a grande característica dele é o design dele, é um design único, bem diferenciado, e o acabamento dele, o conforto desse capacete. Quem veste esse capacete, sente uma diferença do contato do tecido. Isso. É algo completamente diferenciado, tá? Capacetes, mesmo aqueles capacetes tops que a gente conhece, esse aqui, a qualidade do tecido interno dele é muito, muito, muito premium mesmo. E quando você veste, ela forra tão bem, que até a questão de ruído, que algumas pessoas ficam, que estão fazendo a questão do ruído, isso faz com que dentro do capacete fique um ambiente bem confortável e abata também o som. É, e a orelha, ela fica bem envolvida. Aqui, ó. As orelhas ficam bem envolvidas aqui. E, Velho, tinha até falado, como é esse tecido, Velho? Ele é... Suede. Suede, né? E coro. Suede e couro. Agora, só não sei se é couro, de verdade, ou é um sintético, alguma coisa assim. Aqui é couro. É couro mesmo? É couro. E a parte de dentro, provavelmente tem couro e aparece o suede. Esse suede. Que é tipo um veludo. É. O suede fica exatamente nos pontos principais de contato com a bochecha, com a orelha. Gente, esse capacete, olha isso aqui, galera. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Tem escrito Bel. Eu acho que tem escrito Bel. Gente, que loucura. É Bel que tem escrito? É Bel. Aqui, ó. Que louco, cara. E é couro, gente. É muito louco. Muito louco mesmo. Esse capacete aqui é premium, tá? Realmente é um capacete pra quem quer colocar na sala. Claro que vai usar, tá? Eu tô falando isso, mas tem que usar o capacete. Mas é um capacete pra você colocar na mesa de centro. Isso é obra de arte, gente. É uma cremogema. Tem que botar. Eu vou fazer isso. É Star Racing, né? Valeu Star Racing. Obrigado. Gostei. Os caras... Quem é o Leandro, o consultor? O Leandro, é? Ah, o Leandro que desenrolou tudo, não foi? É verdade, Leandro. Obrigado. Star Racing, obrigado mesmo. Valeu pela oportunidade. Leandro, valeu por ter desenrolado tudo e de forma bem rápida. Eu lembro, quando a gente trouxe essa demanda, o cara entrou em contato com o Leandro e desenrolou tudo. E a gente vai vender muito cremogema, viu? O que eu quero vender pra você, sério mesmo, é esse aqui. Porque com a novidade do canal, que acho que deve vir, deve ser em fevereiro, por aí, é cremogema. Cremogema e a novidade do canal. Tem tudo a ver. Quanto é que tá o cremogema? Agora, pra rolar palpitações. Esse é o momento das palpitações. Calma. Eu tinha que falar bem. Primeiro a gente... Igual quando a gente leva a criança pra tomar injeção, a gente fala, não, você vai ser corajoso, você vai ganhar uma bala. Beleza. Agora vamos ao momento de palpitações. Quanto é... E eu tô falando assim... É... É caro, bicho. Vocês querem o quê? Um bicho desse aí. Você quer barato? Não. Ah, é, eu esqueci de falar isso, né? Ele é fibra de vinho. Ele é fibra de vinho. Ele pesa 1,100 kg, tamanho 60. 1,100 kg? 1,100 kg. 1,100 kg, tamanho 60. Mas vai vir um cremo-gema. Tio Chico. E esses modelos Bunch, eles custam entre 1699 a 1899. Então vamos lá. Faixa de preço que ele vai variar de acordo com o grafismo. O acabamento interno é o mesmo, galera. Deixar bem claro. O conforto, o acabamento interno é o mesmo. O que muda são as cores aplicadas. Então vamos lá. Esse aqui que vocês vão ver comigo. que eu vou levar. Esse aqui, ele é todo preto. Todo preto, tá? Então o acabamento dele é o mesmo, mas ele é todo preto. Esse aqui é o mesmo modelo. É chamado Bullet, é... O nome dele é Bullet. Vamos lá. Abre aqui, por favor. Só pra galera ver. Esse aqui já é marrom. É um marrom. Tá vendo? Aqui. É old school, galera. É bel, tá? Você quer ter um capacete bom? E eu não tô falando só de beleza, não. É conforto, beleza, qualidade e seguro. Segurança. Você quer ter... Você não vai pagar barato, tá? Esquece isso. Minto. Paga no risk. Aqui, ó. Pera aí. Você paga. Mentira. Aqui, ó. Aqui eu não vou mentir pra vocês nunca. Eu nunca minto pra vocês aqui, ó. FF302. Bom. Um barato. Quanto é que tá esse aqui, cara? Tá 599. Tem outros. 599. Eu vou cortar ali, eu volto. Pera aí. É porque eu não minto pra esses caras. Eu sempre falo a verdade. Cadê Norisk? Lá em cima. Esse aqui? Lá. T, Axis. Beijo pra todo mundo. Mas, sinceramente, eu gosto de vocês aqui, ó. Porque vocês têm óculos inferno. Porque vocês são leves. E vocês custam quanto? 599. 599. Então tá aqui, ó. Um capacete bom e barato. Mas vocês querem um capacete bom, caro, lindo, peça de arte. E que se você tem uma moto legal, que tem tudo a ver com isso aqui. E mesmo que você tenha uma super esportiva, uma BMW que voa igual um foguete. Vale a pena você. Você contou pra ela. Ela ficou sabendo. Ó, se você sabe, segura. Santinha não sabe ainda da surpresa, viu? Será que ela não assiste meus vídeos, não? Mentira, ela assiste às vezes. Então, galera, Santinha não sabe ainda. Então, eu guardo em segredo. Ela não sabe ainda. Nem vocês. Mas ela não sabe ainda. Eu não sei. Tá? Mas a gente... A gente é assim, né? A gente... Você contou pra eles? Eu falei pra eles que tem novidade. Ah. Mas eles não sabem ainda qual é a novidade. Mas a gente... Vocês... Vocês entendem quando a gente quer comprar um brinquedo novo. A gente vai falar pra nossa esposa. Pra quê? Bicho. Pra quê? Pra elas falarem... Pra que isso? Pra que gastar dinheiro por isso? Outra dessa? Pra quê? Eu tenho igual. Eu já ouvi. Você só tem uma bunda. Pra que duas motos? Tudo bem. Mas vamos lá. Entre mil... Mil quanto? Corrigindo. Que eu falei errado. Tá. Então vamos lá. Não tem bronca que é família. Vá. É entre mil... Setecentos e noventa e nove a mil novecentos e noventa e nove. Tá. E o cremogema... Quanto é o cremogema? Ele é mil novecentos e noventa e nove. Lindo! Lindo! Isso pode com você ter um bom gosto. Isso pode com isso. Está o racing. Está o racing. Está o racing. Não tem conversa. Se você quer um capacete bom mesmo, da Bell. E aí fora as brincadeiras, que vocês sabem, eu sou muito verdadeiro. Esse capacete aqui é pra quem tem condição de ter um capacete desse, tá? Você que não tem condição, mas quer sonhar em ter um capacete desse, dá pra dividir. Dá pra dividir em quantas vezes? Dez vezes sem. Dez vezes sem juros. E aí ficam dez vezes de duzentos conto. Né? Duzentos reais. Cento e noventa e nove. E noventa e nove. E noventa. Mas vamos ver outro aqui, ó. Tem outro aqui, ó. Esse aqui já é... Mil setecentos e noventa e nove. Mil setecentos e noventa e nove. Bora ver só o acabamento interno aqui pra galera ver que é o mesmo, mas muda a cor. É, em razão dos grafismos... Ah, esse aqui ainda tem uma cor marrom, né? Em razão do grafismo, ele tem mudança de diferença de valor, exatamente porque tem uns que tem algumas características a mais, mas eles são... Em termos de modelo, eles são idênticos. Você olha até, as entradas de ar são idênticas, o friso, o friso de baixo, a forração também é do mesmo tamanho. Eu acho que é só cor mesmo e desenho externo, né? Só isso mesmo. É a política da velha de ter essa diferenciação de preços em razão do grafismo. Mas, sinceramente, tem dois cremogemas, tá? Quanto é esse cremogema aqui? Esse com essa viseira bolha é o mil e oitocentos e noventa e nove. Pronto, tá aí, ó. Um cremogema mais barato, com uma bolha que eu acho mais legal. Mas eu vou querer aquele ali mesmo, viu? Viu a MR Sports? A MR Sports, né? É o Star Racing. Eu tô confundindo tudo. Star Racing. Eu vou falar de novo. Esse aqui é um cremogema com uma bolha... Eu achei esse aqui muito bonito. Mas Star Racing, esse aqui que é o do Tio Chico. Você tem um outro cremogema que é duzentos reais mais barato. É isso mesmo? Duzentos reais mais barato. Vamos ver se é... Um e oitocentos e noventa e nove. Esse é um e oitocentos e noventa e nove. Tá, desculpa. Cem reais. Esse aqui é que era mais barato. Esse é mil e setecentos e noventa e nove. Pronto. Tá bom. Então, R$1.799, R$1.899, R$1.999. Pronto. Pra Tio Chico não ficar embolando aí, vocês não ficarem loucos. E aqui não tem muito script não, tá? Quem fica nervoso, quem fica chateadinho, assiste o canal de notícia. Esse aqui não é o canal pra você. Se você é muito ansioso, não gosta desse vai e volta, então esse aqui não é o canal pra você. Aqui é tudo improvisado mesmo. Esse capacete eu achei muito bonito, pelo fato dele ser todo pretão mesmo. É, e se você observar as entradas de ar, os botões, eles são todos da mesma cor. Tira o cromado, né? Pra quem não gosta de cromados, de coisas... É, ele fica todo preto. Eles vão lá e fazem um... Todo preto, simplão mesmo. Até o bel, olha que legal, galera. Até o adesivo bel, aqui já não é adesivo, aqui já é pintura mesmo. Ele já vai meio preto também, cara, que legal. É aquilo que eu falei, são os detalhes. Tem outro cremo-gema aqui, são dois... Você tem três, quatro modelos cremo-gema. É o detalhe, tá, pessoal? Vale a pena. Em breve vocês vão ver teste. Se vocês querem teste, coloca aqui nos comentários. Se vocês querem, fala aí qual desses capacetes. Eu sei que vocês vão querer ver o teste do cremo-gema, mas vale a pena demais. Eu tô doido, tô doido pra já testar o cremo-gema na moto nova do canal. Ah, eu esqueci de falar um negócio. O mozão tá aqui do meu lado. Esqueci de falar um negócio. Você nem está focando direito. A Caymmi é a única loja, única loja, que vende bel. Sim. No Norte e Nordeste ou na Bahia? Norte e Nordeste. Na Bahia. É a única loja? Na Bahia. Na Bahia é a única loja que tem bel. A única loja. Mas se eu quiser procurar ali na esquina... Não tem. Se eu procurar na loja do lado... Não tem. Tem uma loja aqui do lado? Não tem. Tem uma loja, mas não tem. Não tem bel? Não. Peraí, peraí. Vem cá, mozão. Eu tô fazendo isso aqui no meio do vídeo, porque a gente acabou de terminar o vídeo. Mas eu tenho que falar. Se eu quiser comprar um cremão a gema desse em uma outra loja aqui do Salvador... Não, ninguém tem bel. Em Lauro de Freitas. Não, não tem. Interior da Bahia. Não, não tem. Aqui do lado. Aqui, aqui do lado. Não tem. Aqui do lado é de tinta. É loja de tinta, é? É tinta. Ah, esqueci. Tá bom, pessoal. Seguinte. Se quiser comprar capacete bel só aqui na Caymmi. Beleza? Consegue o vídeo aí. Vamos lá, mozão. Vamos ver o Drake. É Drake, né? É. Outra novidade que chegou é o da Axis. Capacete modelo Drake. É o novo lançamento da Axis, que a gente pegou aqui na loja pra gente. E ele é um capacete já diferente da Bell. Ele é um capacete mais modelo convencional, mas um capacete mais comum. Esse modelo novo da Drake, ele tem alguns detalhes no casco que mudam o capacete. Então, em relação ao Eagle, que era o capacete anterior da Axis, ele vem com algumas características, algum refino a mais, algumas coisas a mais em relação à versão anterior. Então, a entrada de ar dele frontal muda um pouco, né? O formato dela, o botão de entrada. Deixa eu só te pedir uma coisa, mozão. Vamos mostrar ali, e eu prefiro, ao invés de mostrar o preto, que é, talvez na câmera não fique tão fácil, vamos mostrar o branco, que eu achei lindo, e vamos pra lá, porque a galera tá vendendo aqui, ó. A gente acaba atrapalhando a galera. O pessoal tá ganhando dinheiro aqui, ó. Vem pra cá. Pronto. Mostra aqui. Esse eu acho mais fácil da galera visualizar. Primeiro porque eu acho o mais bonito de todos. Ele tem preço diferenciado dos outros, pelo fato de ser... Não, o Axis é todo o mesmo preço. Não, é tudo igual? Esse é lindo, 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 lindo. Vá, continua, desculpa te interromper. Então, a diferença dele pra o modelo anterior da Axis é a entrada de ar frontal ficou diferente, a de cima, né? Sim. A daqui frontal de baixo também mudou um pouco, o design dela tá diferente, tá com essa parte frontal do capacete um pouco mais robusta. Sim. E você mostrou também que aqui que tá mais pra frente, né? Ele tá mais avançado, né? É, tá um pouco mais... Tá mais avançado. Essa frente tá um pouco diferente do casco anterior. Ele tá muito bonito. Amém! Você mostrou também o fundo, né? Um spoilerzinho atrás, né? Que melhora a questão aerodinâmica do capacete. Isso influencia muito a questão de vibração do capacete. Sim, turbulência. De velocidade um pouco maior. Então, esse spoiler... Saída de... Isso aqui é uma saída de ar, né? É a saída de ar pra entrada. Caramba, tá lindo, tá lindo, viu? Ele ganhou um design mais moderno. É, e ele tá no esquema... É, ele tá no esquema... Não tem emborrachado. Ele não tá nessa... Ou tem versão emborrachada. Não, ele... Os modelos que a gente tem, a gente tem nele fosco. Essa daqui é uma versão de pintura convencional, brilhante. Mas a gente tem modelos foscos também com aquele rosinha. Mas ele tem aquele emborrachado na carcaça dele mesmo, na parte terra? Não, os modelos que a gente tem, a gente tem ele. Fosco e brilhante. Bora, vamos ver lá um outro também. Só pra... Acho que eu não tô sabendo falar. Porque os modelos antigos, eles têm uma coisa meio emborrachada. Sim. Os foscos, né? Não, acho que... Esse aqui, ele é um pouco... Não, não é não. Não, não é não. Eu tô enganado, pessoal. Não é emborrachado, não. Eu tô... Ele é liso. É que é fosco mesmo. Mas ele é fosco. É, eu tô... É o quê? Peraí. Vel me corrigiu aqui agora. Tchau. Só que ela é tão educada que ela veio aqui atrás me falando, agora vem cá. Obrigada. Eu tinha três... É, eu pausei aqui porque ela veio aqui atrás falando... É tal coisa. A diferença de uma empresa pra outra está com o vendedor. Quem vende, vende. E vendedor que sabe a qualidade do produto, vende mais. Me corrija aí, vai, Avel. Na verdade, ninguém mais fabrica capacetes emborrachados. Antigamente, sim. Fabricava e depois ficava desvestando, né? Aquela borracha ficava melequenta. E ressecava. Não era muito bom. Hoje, não. É tinta mesmo. Não tem mais capacetes emborrachados. Eles pintam o capacete com tinta fosca. E em verniz também, com verniz especial fosco. Viu? Era assim. Aprenda, tio Chico. Beijo, velho. Não. Aprenda, tio Chico. Bora, vai, mozão. Vai, gostei. Vendedor é assim, ó. Vendedor que sabe vender, ó. É isso aí, ó. Então, ele tem essas características. A grande diferença desse modelo Drake para o Eagle, que é o anterior, é a diferença do casco. O casco dele está mais moderno, mais inovador. E com essas características que a gente citou. Esse capacete Axon é um capacete que a gente já falou sobre ele. Eu acho que ele entrega um resultado muito legal, um capacete de entrada. Mas ele entrega um resultado muito... Eu acho que ele entrega muito mais do que pelo preço. Ele entrega muito mais. É um capacete que ele tem características bem interessantes. A forração interna dele é boa. Eu já usei esse capacete e acho ele bem interessante para o preço que ele custa. Você já usou em pista, inclusive? Eu usei no autódromo esse capacete. Ele não é um capacete... Eu não diria que é o capacete ideal para o autódromo, porque a gente busca no autódromo um capacete com uma performance mais avançada. Mas ele atende, como eu disse, ele entrega o que ele custa. Então, ele dá um resultado bom para o que é um capacete de entrada. Você está sendo até bem modesto. Eu acho que ele entrega mais do que ele custa. É um capacete que ele tem um custo-benefício excelente. Excelente mesmo. E essa versão Drake, né, está muito bonita. Realmente, eu acho que o pessoal vai ter... Vocês vão ter que queimar estoque dos outros. É o Eagle, né? É, o Eagle é o Eagle. E aí, galera, aproveita. Vai ter que queimar de estoque. Vai ter que queimar de estoque, hein, Tia Kari? Eu espero que sim, viu? Porque chegou o Drake. Chegou o Drake. Então, ó, o Axis, se liga. Baixa o preço mais ainda para queimar estoque. Não é não? Porque, assim, não depende das lojas, né? Isso depende mais do fabricante. Então, o Axis, está na hora, hein? Está na hora de baixar mais ainda o preço. Porque esse capacete, realmente, o Drake é incrível. E vocês vão ter que liberar esses outros, que também são maravilhosos. Está quanto o Drake... Ah, não. O Drake, a gente ainda não tem preço. Cara, ele acabou de receber. Você acabou de receber o Drake, não foi? Sim. Está fazendo levantamento de preço agora, né? Vou fazer agora. Provavelmente não. Só que o nosso preço é preço de internet. Mas quem tiver dúvida, manda o WhatsApp, né? O WhatsApp, liga. Pode ligar pelo WhatsApp que eu adoro. Tá bom. E o... Diga, mano. Um detalhe, Chico. Na prática, o Drake não é um substituto do Eagle, não, tá? Eles vão coexistir? Eles vão coexistir. Vão se posicionar um pouco diferente. Até porque o Eagle, ele dá um pouco mais. Ele subiu um degrau em relação ao Eagle. E eles vão tentar se posicionar aí em faixa diferente. Legal, eu não sabia disso. Eu achava que ele ia substituir. Não é um substituto, não é. É apenas um degrau acima. Então quem quer ter um pouco a mais, um detalhe a mais de qualidade, vai subir um degrau. Tá, entendi. Eu não sabia disso. Eu achava que ele era um substituto do Eagle. Legal, gostei. Tá quanto o Eagle? Tá o mesmo preço de antes? 399. 399. Legal. Bom, eu quero mostrar, pra gente fechar o vídeo, mostrar aqui as minhas queridinhas também, que são as jaquetas Tex. Ah, aqui sim! Queima de estoque. Queima! Sabe aqui, Laurinha? Laurinha. Ela, Laurinha, assim, que eu fico muito feliz da minha família. Não tem nada a ver com a nossa daqui, tá? Nada a ver. A minha família, como todos, tem multi-religiões, né? Eu esqueci como é que fala quando é isso. E tem o pessoal da Igreja Universal, eu sou muçulmano, tem gente que é católico, vamos nessa. E aí Laurinha, ela vai pra Igreja Universal com a Tia Cláudia. Beijo, Tia Cláudia. Tia Cláudia não me assiste. Mas ela vai com a Tia Cláudia, pra Igreja Universal. E ela já aprendeu a fazer assim, queima, queima! Ah, então bote ela pra fazer isso, queima, queima! Então eu falo, queima, Laurinha, ela fala assim, ó. Queima! Não, quero ouvir. Eu quero minha filha frequentando todos os lugares. É, queima! Então, queima, queima! Queima de estoque, pessoal. Queimou tudo. E aqui, jaqueta feminina. Véu, vem cá, Véu. Você que vai falar. Venha. Venha, venha, Véu. Vamos lá. Jaqueta feminina. É só falar preço, falar o que é. De R$890,00, R$811,90,00, por R$568,00, É mesmo? Pera aí, R$568,00, todas essas. Na cor preta, preta com vermelho. Tenham também a jaqueta Tex, Mil Vênus, feminina, de R$653,90,00, por R$456,00. Essa é a mais básica? Não. Ela tem proteção? Proteção, proteção externa, proteção das costas. Deixa eu mostrar aqui. Bora ver se dá pra mostrar. Vou tirar uma proteção. Tire, venha. Mas essa, pera aí, essa é de R$511,90,00, por R$568,00, Tem proteções, ó, isso aqui é diferenciado, tá? No ombro. No ombro. No interno e externo. Aqui, interno e externo. É, claro, ela tem aquela proteção interna de frio, né? De frio também, proteção nas costas. Entrada de ar nas duas laterais das costas. É, Tex é show de bola. Também na lateral da frente. Eu tenho uma veinha da Tex, eu tenho uma veinha da Tex, que é incrível, uma kraken, que já tá bem veinha. Hein, Tex? Tá bem veinha, viu? Tá bem velha. Chico não presta, né, Ricardo? Mostra a outra de quatro, essa é a mais baratinha. E aí o Vênus, de R$653,90, por R$458,00. Quer que eu pegue essa pra gente mostrar? Mostra aí. Que a galera gosta do mais barato. E aí o mais barato, será que é bom? Vamos ver. Próximo. Entrada de ar. Tem proteção nas costas. E cotovelos. Deixa eu ver a frente de novo. Resistente à chuva. Ah, outra coisa legal. A minha kraken. A minha kraken veinha. Ah, minha velha kraken. Ela tem esse trocinho aqui na frente, que é um tipo stop water. Stop water. Que é pra parar a chuva, pra água, pra não molhar sua roupa. Então, é stop water. Então, tem esse troço aqui, ó. Muito bom. Eu digo porque eu já usei, tá? É muito tex. E ela tem esse troço aqui na frente. Então, você vê. É uma jaqueta de R$400,00. Tem esse stop water. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu acho que essa jaqueta já também é uma jaqueta que tem um custo-benefício excepcional. Vale a pena. E, galera, é o seguinte. A questão do envio. Entre em contato com a Tia Karine. Pra gente ver essa questão do envio. Parem de ficar reclamando. Ah, porque eu compro na internet. Tá bom, beleza. Mas faz o orçamento aqui. Porque na internet todo mundo compra. Beleza. Mas você ter desconto, você só vai ter desconto aqui. Porque se você for lá no Mercado Livre, ou escambar o que seja, você não tem o desconto que você tem aqui. Aqui é inscrito em 10% de desconto. Ou a vista, né? 10% de desconto à vista. Ou dividindo 10 vezes sem juros, tá? Também tem essa. É a mesma, né? 400 de desconto? É muito vendida. Muito vendida. Essa é a strike feminina. Ela de R$492,00. Tá saindo por R$345,00. E essa tem proteção também? Ela também tem proteção. E cotovido. Ah, tá. É porque ela tem menos detalhezinhos, né? Tem menos hipers, as coisas todas. Mas tem o Stopwater também, ó. Aqui, ó. Tem esse troço aqui na frente, ó. Todas elas. E assim, jaqueta Tex, eu digo, eu já uso jaqueta Tex há mais de 10 anos. E eu digo com toda tranquilidade. Na minha opinião, ela é o topo da cadeia, tá? Pra custo-benefício. É o topo da cadeia. Acima disso, você tem lá o Pine Stars e tal, beleza? Jaquetas caríssimas. Mais caras e excelentes. Mas assim, pra gente, povão mesmo, essa jaqueta aí é top das galáxias. Mas, mas, mas nós temos aqui, ó. Masculina. Essa é a feminina feminina. É feminina? Essa é a feminina totalmente ventilada. Sim. Essa é a Summer. Ela de R$589 fica por R$415,00. Essa já é uma jaqueta de verão. De verão. Certo. Puxou de bola. Também tenho as masculinas. Vou pegar pra você. É, vamos ver masculino. Que é o que o povo vai começar a me xingar. Mas, cadê a jaqueta dos machos? Bem vazadas. Também com os top water aqui. Eu gosto muito dessa resistência de chuva. Proteção, tá, galera? Aqui. Nas costas, cotovelo. E ela já é mais ventilada. E ela tá num preço muito legal, viu? Pra uma jaqueta ventilada, com zíper e escambau. Tá quanto mesmo? Quatro. De R$589,90. Tá com R$415,00. Show. Eu não consigo resistir aqui. Sempre tem que ser quase uma hora de vídeo. É bom assim. O pessoal assiste na televisão. Beijo pra quem tá assistindo aí na Smart TV, hein? Essa aqui é a masculina. Também summer. Mesmo modelo da feminina. Aí, legal. E clara. Pra gente do Nordeste. Pra gente que tá aqui no inferno do Nordeste. Calor danado. Aí, eu com a jaqueta clara. Show de bola. Mesmo esquema daqui, tá? Mesmo preço também? Mesmo valor. R$589,90 por R$415,00. Show de bola. Eu sou o novo Ciro Bottini, hein? O novo Ciro Bottini. O cara que vende. Vocês lembram dos anos 90? Aquele Ciro Bottini. Você lembra, mozão? Não lembro. Não lembro, não? Não lembro, não? Um cara loiro. Não, meu Deus. Que vendia Shoptime. Era Shoptime? Ou não. Eu sei. Compre, compre, compre. Compre, compre, compre. Sou eu. Sou eu. Compre, compre, compre. E a strike feminina. É o que a gente ainda tem no mundo estoque. Tá. A strike masculina, de R$522,00, por R$399,90. R$400,00. Essa é masculina? É a strike? Essa é masculina, é strike. Aí você que fala, ah, porque eu não tenho dinheiro pra comprar uma jaqueta boa. Tá aí. R$400,00. Ainda dá pra dividir em dez. Dá pra dividir em dez vezes, Jacare? A queima. Essa aqui? Queima. Dá pra fazer? A gente negocia, né? Negocia? Aqui, tá queima. Ah, pô, botei você no spa agora, não foi? Agora sim. Quando você falou queima, eu comecei a suar. Botei a tia cara no spa, hein? Ô, veja aí, tia cara. Pô, botei no spa. Vocês veem que não tem script. Não tem armação. A única coisa que eu falo, você quer que eu mostre o quê? Aí ela fala, só isso. Mas o negócio é, ligou a câmera, pronto, já foi. Então assim, ó, se você quer dividir, né? Vai ter que falar com a tia cara aqui pra ver. Ela é de jogo, viu? Ela é judia, pô. Ela é de jogo. Ela não é mão fechada, não. Ela dá tchau de mão aberta mesmo. Mas tem que ligar, né? Liga. Liga que a gente negocia melhor. A gente nunca falou disso. Eu sou muçulmano, ela é judia. Tá vendo? Ela é minha patrocinadora. Eu sou muçulmano. Ela é judia. É judia mesmo, tá? Como é seu sobrenome? Cosmos. Exato. Então é isso aí. É judia, sou muçulmano. Tamo junto aqui, ó. Fazendo... Fazendo dinaro, denaro, denaro. Vamos vender, vamos vender. Vamos vender. Bom, galera. Vamos dar um beijo. Valeu. Tia Kari. Beijo, gente. Beijo, Chico. Se quiser ligar, tem que ligar pro WhatsApp, tem que mandar. Você vai atender os WhatsApp. Eu vou. Ligação é melhor. É o que a gente resolve na hora. Mas se o nego ligar, mandar o WhatsApp pra você, você vai responder? Eu vou responder, eu prometo. Vamos brigar com ela, mozão? Gente, são várias mensagens. Você não tem noção quando você solta um vídeo. E Luísa? Luísa tá aqui. Luísa. Luísa, viu? Luísa vem quando? Primeiro de maio. Previsão primeiro de maio. Pronto. Agora deixa eu dar um beijo aqui. Eita. Eita. Esse vídeo aqui é especial pra Véu. Porque assim, essa mulher aqui vende. Vendedor tem que saber vender. Esse é um recado pra vocês vendedores que não sabem vender. Vocês que não tem carisma. Vocês que não sabem o que é o produto. Vocês que dizem assim, ah, o senhor tem a opção de não vender. Então essa aqui não dá a opção de não vender. É vender. É vender. Não é não? Vamos vender. Vamos vender. Beijo pessoal. E o que não tiver, a gente corre atrás do cliente. Isso aí. Vendedor é isso aí. Não é não? Sim. Agora deixa eu fechar só o vídeo mostrando aqui. Obrigado, viu, Vel? Nada. E vou fechar o vídeo com o meu cremo-gema. Galera, é louco, viu? Beijo pra vocês. Essa loja aqui é um sonho da gente. Eu sei que vocês ficam loucos. Cinquenta e tantos minutos de vídeo. Eu sei que muita gente tá assistindo a Smart TV, né, babando, dizendo pra esposa, compra pra mim. Ou então você, vou usar meu cartão de crédito, vou queimar meu limite. Esse aqui entende de finanças pra caramba. Mas essa aqui também, viu? Eu falei dez minutinhos. Hoje já são cinquenta e quatro minutos de vídeo. É assim que é bom. Mas o povo gosta. Isso aqui, ó, plantação de capacete, plantação de capacete, plantação de jaqueta. Agora a gente tem o cremo-gema. Galera, eu fico muito feliz sempre que eu venho pra cá. Eu não consigo ficar aqui uma hora. Eu não consigo ficar aqui duas horas. Eu sempre fico aqui batendo papo, proseando. Que eu amo esse povo daqui. E é muito bom trabalhar assim. Isso aqui é legal. E eu sei que vocês gostam dessas novidades, tá bom? Eu fico muito feliz. Um beijo. Quase cinquenta e cinco minutos de vídeo. É isso aí. Beijão. Valeu, mozão. Valeu. Valeu, Kari. Tchau, Luísa. Até mais. Véu também tá ali trabalhando, como sempre. É isso aí. Beijo, pessoal. Valeu. Até amanhã, viu? Tchau, Luísa. E aí